MÚSICA Ora boas pessoal, sejam muito bem vindos Mais um episódio aqui da série de Alan Wake Desta vez estamos com um jogo novo de Alan Wake American Nightmare Este vai ser o episódio número 1 Vamos ver como é que isto vai correr Vamos aqui para o Story Mode Start New Story Normal que eu sou muito agagomufas Ora estamos em Arizona Num motel, um motel cabinda O que é que se passará para aqui Olha o Barry Vai ter uma ganda sorna Conca que não é um porco O que é que se passa a ser esperança E não sou como um pouco mais A Rai Esparta se sempre atilizando naquele canal O programa Night Springs O programa Night Springs Escrito por Alan Wake Não se lembra antes de você Era campeão da luz Ele é parte do conflito entre a escuridão e a luz que é tanto antigo e eterno Ele está procurando um caixão perigoso que o herói é um dobleganger conhecido apenas como... Mr. Scratch Eu te vejo eventualmente! Talvez... Mas o que você vai fazer então? Daí eu teria minhas mãos em tudo o que você ama O homem foi brudalmente secado da escuridão que se torna os vistas Ele veio para lutar uma batalha decisiva em Nite Springs Estamos no tutorial A jogabilidade muito melhor Oi, 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 oi Essa já aqui assim Exato Já temos uma lanterna O que é que está ali pá? Ora... Tudo igual basicamente Wow! Já começam a atacar-me Eu não acredito Ok, é apenas o tutorial Parece-me bem Uiii Temos pistola Então Pronto, já vêm eles das lampeiros Isto não vai ter medo, graças a Deus Não sei porque os outros metiam mais medo Tumba 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 Já fostes Ah, rapaz, eu até mando as bitites O Alan tem que me manda bit... Bitites agora Temos um maiorzinho Tumba Tumba Vem Numero na carola Okay... Ele faz reload rapidamente de Na lanterna que parece-me bem Em uma outra vida O Hervor era um escritor Ele ainda pratica essa arte, forjando armas de guerra fora de ideias. Mas as correntes violentas que o trouxeram aqui, têm escatado as páginas que ele tem escrito. Está tranquilo, já vai vir ali um motel. Exato. O homem sente que a solução para o seu predicamento começa lá. Exatamente, vamos para um motel cabinda. Aqui dentro da Terra, o espaço em si mesmo foi piercedo. E em profundas profundas, corre o fluxo de monstros. O homem reconhece a mão do seu doble mal em isto. Ele sabe que deve ser um doble mal. Eu não posso ficar aqui agora. Esquece. Esquece. Foi uma má ideia. Isto não está a funcionar como eu queria. Eles para aqui não vêm. Ou será que vêm? Eu acho que vêm. Aqui é que não vêm. Exato. Safe heaven. Estamos no safe heaven. Então. Apagou-se a porra da luz. Aqui na boa. Está ali outra luz. Será que esta luz vai... O que é isto? Ora. Unlock crates. Vamos ver então aqui. Não percebi. Unlock sms. Três manuscritos. Ok. Eu preciso de três manuscritos. Para desbloquear aquilo. O que é isto? O que é isto? É o que é isto? O que é isto? O que é isto que me pertence a me? A verdade? É uma página escrita. Oh, sim. É estranho. Eu encontrei uma página assim. Nem sei onde veio. Era todo este estranho. Estou toda esta engraçada. O ardeiro de arroz e um satélite. Eu não sei como você sabia que tinha. Mas acho que é o seu. Escute. O que é isto? A tal coisa que é realmente entusiasmada. A gente tem algo estranho sobre eles. É algo estranho sobre eles. São perigosos. Eu vou lhe lidar com ele. Tente de ficar dentro de um carro, permaneçam em casa, permaneçam em casa, permaneçam em casa. Só para ser claro, você deve saber que nós não nos conhecemos antes. Claro que nós temos, Sr. Wake. Lembra que você estive no motel aqui? Não, o cara que você está falando parece-me, mesmo se ele usa o meu nome. Ele está atrás de todo esse problema. Oh, eu pensei, ahm... Agora que você menciona, eu acho que a aura parece muito melhor do seu, na verdade. Ok, eu estou muito sensível a coisas assim. Há um monte de coisas que eu preciso encontrar. O que você menciona naquela página? Bem, há um monte de fogo que se torna a este lugar. Great, obrigado. Eu acho que você deveria ser capaz de encontrar tudo, além do satélite, obviamente. Você vai me dizer o que é isso? Eu não acho que isso iria muito bem. Por que não deixe-me ser o juiz disso? O que é que se passou aqui? A página é uma fórmula para reescrever a realidade. Ou seja, eu a uso para fechar um portal estranho para um lugar que não está no nosso mundo, ou as coisas do monstero cidadão e do monstero monstero continuam a pôr em nós. Sim, você escreveu a primeira vez. Eu vou pregá-los. É uma arma de seu próprio design. Os engenheiros customizados estão disponíveis em nosso portal. Se você usar as condições da página, um grande poder será lançado. Pronto. Oh, do céu. Não vai ser bom. Está funcionado? Como você pode me dizer? Desculpe, não estou muito bom com gadgets. O que eu peguei na televisão é um esbedaglo. Vou pregar aquela cena ali. Papum! Ui, fui em pé. Acho bem. Vou pregar aqui o pornô do carro. Pregue tudo, estou sempre a pregar. Ok. Dentro tenho 10. Agora sim, estou... Auto-emo. Prega a bater a ti, belota. Prega a bater a ti. Será que posso levar a dar um tiro nos cornes? Podemos experimentar. Você pode pensar o que você quer sobre mim, mas ainda há pessoas ruins. Fique cuidado. Bem, você pode estar louco, mas eu vejo a forma de funcionar. Vou comprar isso. É um pouco triste. Quantos problemas que você pode resolver com o Buc-Shot? É um pouco triste. É um pouco triste. Quantos problemas que você pode resolver com o Buc-Shot? É um pouco triste. Shotgun é bom, ok, mas não tive caçadeira. Pinamens! Wow! Não gostaram! Quantos são, pá! Tenho uma caçadeira! Tenho medo de ninguém! Oi? Ou talvez não? Ya, esquece! He, tenho, tenho! Foi! Next! Onde é que é o pai? Ih, chaval! Duas bolas, tenho de aproveitá-las bem. Ok! Reload! Já fostes! Ok, vamos de postulita, parece-me bem. O que é que é para aqui? Há aqui um carro da vófia! Um carro da moina! Não dá para gamar! E para onde é que eu vou? Bem, provavelmente tenho de ir nesta direcção. É onde está as estrelinhas. E vamos, então, correr... Oi? Está aqui um ponto de intervenção no mapa. Oh! 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 Uma página! E está aqui um gajo em cima de mim! Já foi! Mas há mais! Mas há mais! Mas claro! A música quando continua, há sempre mais! Continuemos! Continuemos! Eu acho que é o tempo que eu fui full-auto! Eu acho que é o tempo que eu fui full-auto! O que é aquilo? O que é aquilo? Ok! Aquilo é safe haven! Não vou precisar do safe haven agora! Vamos ver o que é que há para aqui! Há abelhotes! Pronto! Aqui há abelhotes! Há os escurinhos! Os fantasminhas! E agora é assim! Manada! Hasta luego! Mimecim! Entralha para a carola! Ora, eu já fiz qualquer coisa! Ah! Uma coisa abaixo! Aqui vi qualquer coisa! Quase te dê-me um ponto de interrogação! Está aqui a página no inscrito! Cá está! Mais uma página no inscrito! Como usar a metralha! Que eu adoro muito, muito, muito! Ora, vamos ter que buscar mais... O que é que é isto? Gosto? Exatamente! Adoro! Adoro! Ui! Que bom! Olha! Mais uma página no inscrito! Há alguém que não vi! O seu segueta! Cá está! Desperto mais um item! O que é isto? Pera! Espera! Espera! U moet! Eu acho que adivinho o que eu acho a ir dizer! BELHOTE! BELHOTE! Tem calma! Isto é sempre para aviar, é? Iiii... Calma, calma! Iiii... Aquilo nem bisco! Que ele veio? Iiii... Olha que está aqui outro! Ok, a música acabou significa que estamos mais tranqüilos. Estão mais tranquilos. Ui, temos só o que a todas as baldas. A metrália é um gajo esta rapidamente. A pistola é mais... mais simples. Eu acho. Ora, temos com pouca energia. Eu vou aproveitar... Para recarregar aqui a energia no safe haven. O que vou fazer? Está recarregada. Perdemos já. A luz é que dava jeito. Ora, estou na direção correta. Estou sem senhora. Por aqui será? Estava aqui qualquer coisa a pescar. Isto faz sempre atenção muito ao mapa. Está aqui mais uma página do meu manuscrito. Oi! Como picar nos catos. Cá está. Pica-me um bocadito. Gosto da roupinha do Alan. É assim muito simples. Está, estamos... Muito simples. Primeiro bote de asfix. Caminhazinha do cenário. Ora, vai haver aqui gajo. Como devem te esperar. Como é óbvio. Não consigo entrar aqui dentro. Estou mesmo à espera que apareça aquele gajo. Tentei mais uma página do meu manuscrito. Desta vez é... Como apanhar um cagaço. É o que vai acontecer. Vou apanhar um cagaço do caraças. Vou entrar já a disparar. Vamos ver. Oh! Então isto está fechado. Quero dizer que isto abre. Não há horários. Não há nada. Hã... Hã... Como que eu vou pescar o outro item? Aiii! Filha da mãe! O inimigo se pede em duas para evitar o lento amado. É mais buraco, mas mais numeroso. E assim é o que vai fazer do rosto de maio. O que? Toma-se o... Ai, o meu canário! Ai! Que coisa me diz que eu realmente vou precisar da energia de fogo extra. O homem encontrou a bateria, mas ela está vazia. Ela precisa ser rechargada. Oh racho da parte oh man, então mas a bateria está vazia. Ora vamos então procurar um carregador de baterias. Está ali no safe Evan, não vou usá-lo agora. Vou esperar que me deitem me matar. Bom Onyx, vamos para caraças. Ora estava ali qualquer coisa, oi, sorry, 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 não vejo para onde ando. Estava ali qualquer coisa, há ali mais uma página de manuscritos. Vamos primeiro curtir a página de manuscritos. Deve estar para aqui. Deve estar alguns para aqui. Isto é o que me pareceu. Isto é o rádio. Não interessa. Não, pelos vistos o ponto de interrogação nem sempre faz nenhum manuscritos. Isto é muitas vezes só olha o rádio. Estás a ver? Ora este símbolo é reload, que é o que a gente quer. Cá está. Temos aqui a Maria. Carreguei-me, Luca, que eu carreguei em cima de ti. Aqui está. Ah, velhota. Contava-te uma história. Escucha, não sei o que vai acontecer exatamente quando faço isto. Minha memória é um pouco fechada. Eu nem sei o que isto significa. Tudo que estou dizendo é que você não quer vir a qualquer lugar perto do fio de óleo, ok? Eu acho que você vai sair da mão. Eu não vou sair da mão. Eu não vou sair da mão. Eu não vou sair da mão. Eu faço o meu melhor para contá-lo. Por favor, não se torne a ser algum tipo de terrorista louco, ok? Ok, vou ir agora. Eu desejo-me sorte. Espera um seco, eu quero te perguntar sobre algo primeiro. O que você quer dizer com a minha memória? Alguma coisa malhada. Eu tive um tempo bastante difícil de vir aqui. Foi como sendo acertado em um tsunami. Eu cortei o Frodo. É difícil de explicar. Há uma... Uma barreira de sortos que eu tive que passar. Estava feliz de fazer aqui com as minhas mentiras intactas como elas são. Então, você pode ter dano de sangue. Você está a fazer grandes coisas com uma coisa mágica que você precisa de trabalho. Você está aqui para ouvir uma malditação? O que você quer dizer? 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 É quentes. Está bem, vamos... Até ao objectivo. Opa. Vou correr para o objectivo. Exatamente. Estamos prestes a terminar o episódio de hoje. Vou talvez só chegar ali ao objetivo. Cá está. Você pode dodger. Ok, eu vou dodger. Eu vou dodger. Eita um! Eita pá! Eram dois! Ai, chaval! Estava possível ver-me assim do nada! Ai, chaval! Qual que é isto? Uma! Até nasce do lado! Está ali outro já. Já se está mesmo a ver. Já foi. Opa! Ainda vem aqui mais dois! Jesus Christ! Opa! 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 Não posso trazer mais munições. Ok! Eu não vou levar o uso. Eu vou levar a caçadeira na mão. Ora, estou todo mamado já, vou apanhar aqui mais alguma coisa não? Ok. É melhor levar a metralha, é. Ok. Ficaste os teus caramelos. Que se dividem o caraças. Oh, são machas mães. Vamos com calma. Estou a gostar desta arma. Muito fixe. Feito ao bife. Espetáculo. É hora de fazer algumas mudanças sérias. Hum. Ok. Ele está a explicar então a coisa. Use the wheel in place of the oil. Whatever. Whatever. Está aqui. E vamos bombar então isto. Wow. Ok. Não estou a perceber nada. Mas também não interessa. Porque isto vai ficar para um próximo episódio pessoal. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Deixem os vossos comentários. As vossas sugestões para vídeos que vocês vão ver aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever. Partilhem nas vossas redes sociais. E já sabem. Próxima quarta-feira temos mais Alan Wake. Desta vez. Nightmare. American's Nightmare. Exatamente. American Nightmare. Fui.